Olha como a gente se ama na contramão Eu só desfilo de carro e ela de avião Gosto de música lenta, ela só curte rock Não usa vestido, só usa short Tatuagem no corpo, que curtição Gosto de música lenta, ela só curte rock Não usa vestido, só usa short Tatuagem no corpo, que curtição Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu charme todo em seus braços Ela diz que prefere sob a luz do céu Ou num quarto chique de um motel Todo espelhado olhando meu corpo nu A minha cabeça não é a sua Porque seus gostos só existem nas ruas Enquanto eu só vivo pra você Se eu me encontro em casa Ela deita e rola Ela só toma o uísque Eu, Coca-Cola Nossas vidas vão Seguindo na contramão Se eu me encontro em casa Se eu me encontro em casa Ela deita e rola Ela só toma o uísque Eu, Coca-Cola Nossas vidas vão Seguindo na contramão Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu charme todo em seus braços Ela diz que prefere sob a luz do céu Ou num quarto chique de um motel Todo espelhado olhando meu corpo nu A minha cabeça não é a sua Porque seus gostos só existem nas ruas Enquanto eu só vivo pra você Se eu me encontro em casa Ela deita e rola Ela só toma o uísque Eu, Coca-Cola Nossas vidas vão Seguindo na contramão Se eu me encontro em casa Ela deita e rola Ela só toma o uísque Eu, Coca-Cola Nossas vidas vão Seguindo na contramão Na contramão Na contramão